A ciência já anunciou que as estrelas estão envelhecendo e desaparecendo, inclusive há um anúncio da ciência que algumas das estrelas que nós enxergamos hoje talvez não existam mais. Nós temos apenas o reflexo delas por causa da distância que nós estamos em relação ao céu atmosférico. O aquecimento e o envelhecimento do sol é um sinal no sol. E Jesus diz, angústia nas nações por causa do bramido do mar e das ondas. Vou repetir o que eu falei há pouco. O aumento do nível do mar, o descongelamento das geleiras, os fenômenos do oceano. Os cataclismos, a rachadura nas placas tectônicas que estão causando terremotos, maremotos, tsunamis. Querido, se você que está aqui tem dúvida da vinda de Jesus, se você que está acompanhando o culto online tem dúvida da vida de Jesus, presta atenção na natureza, ela está declarando, se você é do tipo que não ouve pregador, que acha que isso é conversa fiada, é carochinha, ouve a natureza. Ela está declarando que Jesus Cristo está à volta, está por voltar para levar a sua igreja para as mansões celestiais. Eu preciso terminar, é óbvio, por causa do tempo, mas a ciência diz que milhões de hectares de terras se tornam improdutivas a cada ano. Você sabia que por dia morrem de fome cerca de 8.500 crianças ao redor do mundo? Isso é um sinal natural. E aí vamos entender uma coisa, como, qual a explicação para pessoas morrerem de fome, num mundo que gasta trilhões com mísseis, com pornografia, com armas, com tráfico de drogas? Qual a explicação? A única explicação é nós entendermos que a igreja está sendo chamada a perder o prazer da terra e colocar o seu foco na glória, porque o nosso lugar é o céu. Você não foi chamado para viver aqui eternamente. Nós vamos morar na Nova Jerusalém. Só quem crê aqui em casa, celebre, glorifique, adore o nome de Jesus.